Sustentabilidade é o que a gente precisa. Eu estou ao lado aqui de uma empresa e de um cara que sabe como fazer sustentabilidade, como ser sustentável. Tetrapac, presidente Paulo Negro. Paulo, prazer estar com você mais uma vez. Tudo bem com você? Graças a Deus, tudo bem. Conta um pouquinho, porque a gente sabe que a Tetrapac é inovadora no que diz respeito à sustentabilidade. Então, já tinha aquele projeto das telhas e agora eu sei que tem coisa nova acontecendo em Piracicaba. Conta um pouquinho disso pra gente. Bom, esse é um projeto que usa a tecnologia de plasma pra separar os materiais. Então, ele vem até agora com, vamos dizer, com um aspecto de protótipo. Agora nós estamos indo pra uma fase industrial, onde o material pós-consumo, ele entra na na fábrica de papel, na recicladora de papel, separa as fibras de papel e isso vai pra fazer papel reciclado. E o que sobra, que antes era um problema... Na verdade, não tinha nem pra onde mandar esse material, né? Não tinha. Há alguns anos atrás isso era um problema, realmente. Claro. Depois nós desenvolvemos aquela tecnologia que você conhece, que utiliza o material pra fazer telhas. Já são hoje 17 empresas que fabricam telhas com esse material. E são telhas que vão cobrir casas populares, são telhas que estão substituindo as telhas de amianto. Mas isso ainda era um processo de transformação. É só importante dizer o seguinte, né? O projeto da telha, além de você dar um destino pro produto, reciclar esse produto, você gera novas empresas e novos empregos. E são pequenos empreendedores locais. A gente procura estimular esse pessoal, trabalha junto pra ensinar um pouco de gestão. E depois eles vão sozinhos, porque a coisa é sustentável, né? Hoje, por incrível que pareça, tá faltando material pra fazer telha. Fantástico, fantástico. E agora tem parafina. Agora, essa novidade nessa fábrica de Piracicaba, que é feita através de uma parceria entre a Tetra Pak, a Klabin, a TSL, que é uma empresa de engenharia, e a Alcoa. Essas empresas se colocaram juntas nesse projeto pra transformar aquilo que era plástico e alumínio em pó de alumínio e parafina. Então, ele dá uma utilização industrial agora, um destino industrial pra isso. E o pó de alumínio é um produto extremamente valioso. Por isso que a gente tá animado com sustentabilidade, com a sustentabilidade disso. E eu acho que isso também existe uma função importante, que é a sequência disso, ou seja, quem ganha com isso lá na frente é o próprio consumidor da Tetra Pak, ou seja, de produtos da Tetra Pak, da linha Tetra Pak. Por quê? Porque você tendo toda essa linha de reciclagem, você consegue gerar isso receita, gerar receita com isso. E aí o teu produto fica mais barato no final, né? Bem, na verdade, a gente não tem um objetivo econômico com isso, pra ser bem sincero. Ele ajuda na cadeia, ele tira custo da cadeia. Mas o nosso objetivo é que isso gere recursos para quem está reciclando, pra quem está separando o lixo. No ano passado, pra dar uma ideia, só na coleta seletiva, na separação das embalagens Tetra Pak do lixo, foram gerados 100 milhões de reais. Esses 100 milhões de reais foram divididos entre os catadores, o que a gente chama hoje de recicladores, né? Maravilhoso. Então é também um trabalho pra incluir essa gente dentro da sociedade. Existe agora um projeto com a Nestlé, que eu sei, e a Nestlé tá super feliz, isso é um comentário, e foi uma coisa que você teve a ideia, a Tetra Pak teve a ideia, levou pra Nestlé, e eles aceitaram, que foi um projeto com leite ninho e também com molico, é isso? É isso. Bom, melhor seria se o pessoal da Nestlé estivesse falando, porque eu sou suspeito nesse caso. Claro, claro. Mas essa foi uma ideia que nasceu e foi apresentada pra Nestlé como uma oportunidade de estender a marca ninho e molico, porque eram marcas super tradicionais, são ícones na indústria alimentícia brasileira, mas na forma pó. Então o molico, pó, e o leite ninho, pó. A Nestlé comprou a ideia, isso foi pra pesquisa, as pesquisas mostraram um bom resultado. Olha, só pra contar a história curta, a Nestlé não tá dando conta de vender, não tem produção pra isso. Maravilhoso, super ideia. A Nestlé, na verdade, deve isso à própria Tetra Pak, né? Pra você ver como funciona essa cadeia. Não só, foi um trabalho em equipe, acho que a gente tem que dar todo o mérito a eles, mas teve alguns aspectos de inovação nisso. Foi uma embalagem mais inovadora, com uma tampa de rosca, um produto diferenciado, um produto que agrega vitaminas, agrega funcionalidade. Então tá em linha com toda essa tendência que a gente tá vendo no mercado. Nós tivemos a oportunidade de acompanhar, no começo desse ano, a Tetra Pak, em plena crise, ela tem, dentro dessa cadeia, tem lá embaixo, essa cadeia aqui de baixo, pessoas muito necessitadas e que vivem dessa reciclagem da Tetra Pak. E a Tetra Pak foi uma das únicas empresas no país que sustentou e manteve o preço dessas empresas. E eu perguntei pro Paulo, Paulo, qual foi o investimento disso? 400 mil reais, ou seja, valeu muito a pena, né Paulo? E muita gente poderia ter feito e não fez, né? É um investimento, eu diria, bastante inexpressivo quando você compara com o fato de que essa gente que vive da reciclagem se manteve numa atividade que não voltou pra marginalidade ou voltou pras ruas. O papel social é muito importante. Eu acho que o retorno social que houve desse investimento foi desproporcionalmente maior e deixa a gente muito satisfeito. E quando você olha todos os produtos na crise, os produtos reciclados caíram muito de preço. Com essa atividade a gente trabalhou como se fosse um estoque regulador e o preço não caiu na mesma velocidade. E agora já está retomando e nós estamos colocando esse material de volta na cadeia. Vou deixar o Paulo passear, até porque está com a família. Um abraço, prazer te ver. É um prazer meu. Sucesso pra você e pra Tetra Pak. Obrigado, e pra você também, sucesso. Tudo de bom. Obrigado.